Olá a todos e a todas, esse será o nosso décimo sexto encontro, a décima sexta aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna. Estamos dando continuidade à leitura do ensaio sobre o entendimento humano do John Locke. Até agora nós estamos ocupados, até o presente momento, com a psicologia do Locke da mente, ou a psicologia descritiva das faculdades e conteúdos mentais. Vimos em um primeiro momento o trabalho do Locke em questionar teorias inatistas do conhecimento, aquelas teorias que supõem que junto à mente, junto ao nascimento da mente, a criação da mente, nascem algumas de nossos princípios ou ideias. Vimos os argumentos do Locke contra a existência de tais princípios especulativos inatos, que não haveria nada de inato na mente humana, senão as próprias faculdades, as próprias operações. Na sequência nós nos ocupamos com a discussão do modo como Locke compreende a origem do conhecimento, ou seja, a experiência, que todo o conhecimento humano pode ser reduzido a ideias, e ao modo como essas ideias se conectam, formando novos tipos de ideias, ideias complexas. Vimos que a origem de todas essas ideias, de todo o conhecimento humano é a experiência, que é tanto a sensação que nos dá ideias, que nos proporciona ideias por meio dos cinco sentidos, como a reflexão que nos oferece as ideias das próprias operações da mente. Na sequência falamos sobre a natureza das ideias, as ideias simples, as ideias complexas, e, sobretudo, a distinção sistematizada por Locke entre ideias de qualidades primárias e ideias de qualidades secundárias, uma distinção que será importantíssima na história da filosofia. E então, em nosso último encontro, nós falamos sobre as faculdades mentais propriamente ditas, a percepção, a retenção, que é a memória e contemplação, a distinção e, sobretudo, a abstração, que é importantíssima para a teoria da linguagem de Locke. Nesse nosso décimo sexto encontro, eu vou me ocupar com apresentar uma das maiores contribuições de Locke para o pensamento filosófico, para a investigação filosófica, que é a discussão da identidade pessoal. Então, é a questão da identidade pessoal que, tradicionalmente, considera-se Locke o criador do problema. E aqui é bom que apresenta um pouco do contexto em que essa discussão foi apresentada pelo Locke. O Locke, como nós sabemos, publica a primeira edição do ensaio em 1689 e, em 1694, o Locke publica uma segunda edição, acrescentando alguns capítulos, algumas sessões e algumas discussões. Então, a questão da identidade pessoal que surge no capítulo da identidade e da diversidade do livro 2, do ensaio, esse capítulo foi introduzido apenas na segunda edição de 1694 do ensaio. E foi por sugestão de um grande amigo de Locke que ele introduziu essa questão na obra, o amigo El Molineux, que havia sugerido que o Locke discutisse e acrescentasse à sua nova edição da obra um capítulo sobre o princípio de individuação, a questão da filosofia medieval do princípio de individuação, que é o princípio, a explicação do que distingue as coisas iguais, coisas semelhantes no mundo, na realidade. O que distingue uma coisa da outra, uma árvore de outra árvore, um corpo de outro corpo, um objeto inanimado de outro objeto inanimado. Então, é uma questão própria da filosofia medieval que o Molineux sugeriu que o Locke acrescentasse uma discussão sobre esse ponto na segunda edição do ensaio. E o Locke atendeu ao pedido de seu amigo acrescentando essa seção da diversidade e da identidade, em que ele vai falar sobre a diversidade dos objetos e a identidade dos objetos. Então, ele começa, de fato, nessa seção da identidade e da diversidade, a discutir o que faz com que as coisas sejam distintas umas das outras e idênticas a si mesmas. Por exemplo, as substâncias materiais, as substâncias materiais, as substâncias materiais vivas, o homem, o conceito de homem, ou seja, de corpo e alma, e chega a discussão do eu, do self, ou da pessoa. Então, aqui é a discussão do que faz com que as pessoas sejam diferentes umas das outras e idênticas a si mesmas, apesar de todas as mudanças pelas quais elas passam ao longo do tempo. Então, a questão que Locke se propõe a saber é como a mente humana forma para si a ideia da identidade pessoal, da identidade da pessoa, fazendo com que o indivíduo acredite ser uma única e mesma pessoa ao longo do tempo, tendo em vista todas as mudanças pelas quais ele passa ao longo da vida. Então, nesse capítulo em que Locke discute a identidade e a diversidade de objetos, substâncias materiais simples, substâncias materiais compostas, substâncias materiais inanimadas, substâncias materiais animadas, vegetais, animais, homem, ele também acrescenta uma discussão sobre a pessoa, sobre essa crença que nós temos de que somos as mesmas pessoas, que somos distintas de outras pessoas e somos as mesmas pessoas ao longo do tempo, idênticas a si mesmas, apesar de todas as mudanças. E, nos anos que se seguiram a publicação da segunda edição do ensaio, essa questão se tornou extremamente popular na modernidade. Então, eu cito aqui alguns exemplos de autores que lidam com a questão, inspirados pela discussão do Locke. Richard Henry Lee, na sua obra Anticeticismo, de 1702, ou seja, oito anos após a publicação do ensaio. O Anthony Ashley Cooper, que é o terceiro conde de Sheftesburg, célebre filósofo do período, nos moralistas e nas características. Samuel Clark e Anthony Collins tiveram uma correspondência assídua e bastante interessante em que eles discutiam esse problema da identidade pessoal que torna a mesma pessoa ao longo do tempo. O Leibniz, nos novos ensaios. O George Berkeley também tem considerações sobre a questão da identidade pessoal. E o David Hume, que apresenta, no Tratado da Natureza Humana, uma das mais célebres teorias da identidade pessoal da modernidade, do século XVIII. Vamos falar sobre ela na continuidade do nosso curso, durante as discussões da Unidade 3. E também é claro que a teoria do Locke foi sujeita a muitas críticas. Vários são os autores do período que criticaram a explicação do Locke, da identidade pessoal. As mais célebres são a do Joseph Butler, de um filósofo britânico chamado Joseph Butler, e a crítica do Thomas Reed, filósofo com o qual nós vamos trabalhar no fim da Unidade 3. Então vamos falar sobre ele em nosso curso. Mas, então, é sobre essa questão que eu gostaria de falar com vocês nesse encontro. A questão do que nos faz acreditar que somos as mesmas pessoas e distintas de outras pessoas, apesar de todas as mudanças pelas quais nós passamos ao longo do tempo. Então, começo a discussão dessa sessão, notando a definição da ideia de identidade, ou da discussão da identidade, na primeira sessão do capítulo. Então, a investigação Lockeana da questão da identidade tem início pelo exame do fundamento real da individualidade de cada ser. Isto é, o que interessa ao filósofo é determinar o principio individuaciones, que é a discussão medieval mantida pelos escolásticos, a que o Molineux faz referência, sugerindo que o Locke acrescente no seu ensaio. O que individua e torna distinto um ser de outros seres do mesmo tipo? Então, o que faz com que as coisas sejam distintas umas das outras? O princípio de individuação. Então, para Locke, este princípio é o próprio existir. Então, o que faz com que uma coisa seja distinta de outra é a própria existência dessa coisa. Então, é fácil determinar, diz o Locke, o que é sobejamente discutido, o principio individuaciones, o que é, é claro, o que, é claro, é a existência em si mesma. Fato que determina um ser de qualquer tipo a um tempo e espaço específicos, intransmissíveis a dois seres do mesmo tipo. Então, o que faz com que o meu corpo seja diferente de todos os outros corpos que existem ao meu redor, inclusive outros corpos humanos, é a existência desse meu corpo. O que faz com que os objetos inanimados que me circundam sejam uns distintos dos outros objetos, é a existência de cada um deles, que é própria a cada um deles e não pode ser transmitida a outro ser. Então, aquilo, aqui nós estamos falando de ontologia, não é epistemologia nem psicologia. A posição do Locke sobre a realidade, na realidade, naquilo que existe, as coisas são distintas umas das outras pela própria existência. É isso que as separam umas das outras, não obstante todas as semelhanças que elas possam apresentar. A existência é aquilo que não pode ser compartilhado entre um objeto e outro. Se um objeto qualquer é passível de ser distinguido em relação a outros objetos semelhantes, isso só é possível na medida em que sua própria existência o torna um objeto particular, realmente distinto dos demais. Então, nós somos coisas particulares simplesmente porque existimos. E tudo o que está ao nosso redor existe enquanto coisas particulares na medida em que são existências que permitem que sejam distintos uns dos outros. Então, da consideração do que torna o objeto distinto, um objeto distinto de outro na realidade, Locke passa, na sequência, a questão de determinar então, aqui é outra será uma segunda questão discutida nesse capítulo da identidade e da diversidade. Passa a questão de determinar o que faz com que a mente humana conceba os seres como os mesmos seres. A questão diz respeito, portanto, à origem da ideia da identidade de um ser. Então, eu espero que esse capítulo com toda certeza é um dos capítulos mais complexos do ensaio que é uma obra de quase mil páginas e ali nós encontramos muitas dificuldades, muitos obstáculos para os leitores mas esse capítulo em especial não só por ter chamado a atenção de muitos autores do período como chama até hoje na literatura secundária nós encontramos muitos artigos muitos capítulos de livros muitos livros falando sobre o capítulo da identidade e da diversidade e a famosa teoria da identidade pessoal do Locke isso se dá também pela complexidade do assunto todos nós queremos entender o que Locke tem em vista quando se refere à identidade pessoal porque não está muito claro é um capítulo eu não diria confuso mas muito complexo então inicialmente a discussão que o Molineux sugere para o Locke que é a do princípio individuaciones está quase que imediatamente respondida o que separa o que distingue um ser do outro o princípio de individuação é a existência agora o Locke precisa explicar o que faz com que nós seres humanos ou as nossas mentes concebam essas coisas como idênticas ao longo do tempo apesar de todas as suas mudanças então uma semente que brota e vira uma planta que se desenvolve e vira um arbusto e depois desenvolvendo se torna uma árvore por exemplo para falarmos de uma substância material viva então isso nós atribuímos identidade ou seja nós consideramos que esse objeto é o mesmo objeto ao longo do tempo por que nós fazemos isso? e aqui sim nós entramos na psicologia do Locke ou seja na explicação de um fenômeno mental em particular que é esse fenômeno de atribuir identidade a coisas que aparentemente não são semelhantes da mesma maneira o que faz com que um feto que se torna um bebê que se torna uma criança que se torna um adulto e depois envelhece e passando por todas aquelas transformações físicas o que faz com que nós digamos que aquilo é o mesmo indivíduo ou como o Locke chama é o mesmo homem é o mesmo ser humano por que nós fazemos isso? que fenômeno por que princípios de nossa mente nós somos levados a essa crença? e nesse contexto o Locke vai da mesma maneira se perguntar o que faz com que nós acreditemos que nós somos as mesmas pessoas e aqui ele está falando uma perspectiva mental o que faz com que eu acredite que sou aquele eu das minhas lembranças das minhas preferências dos meus gostos das minhas inclinações das minhas opiniões que se transformam constantemente ao longo do tempo e mesmo assim nós ainda continuamos a acreditar que somos as mesmas pessoas porque eu sou aquela pessoa que fez tal ato que hoje eu olhando pra trás desaprovo ou aquele ato que eu mal me recordo de ter realizado então essa é a pergunta é nesse contexto que a questão da identidade pessoal surge no Locke e é assim que vai ser discutido e é assim que fica pra posteridade muitos autores passam a discutir essa questão de por que nós acreditamos que somos as mesmas pessoas ao longo do tempo então é possível e essa aqui é uma observação importante que talvez nos ajude a explicar essa dificuldade de lidar com o texto do Locke que é essa passagem abrupta de um problema ontológico ou metafísico para um problema epistêmico psicológico então é possível que a transição repentina da explicação do que é o princípio individuaciones a explicação da ideia de identidade no entendimento torna alguns pontos do texto Lockeano de difícil interpretação uma maneira de se compreender essa transição é aceitar que Locke está lidando com uma noção ontológica e uma noção epistêmica neste capítulo então por noção ontológica é essa breve exposição que eu apresentei há pouco que é aquilo que na realidade no mundo real para além da mente produz a individuação que torna um objeto particular portanto uma noção ontológica nesse sentido de existente é a própria existência então a própria existência faz com que as coisas sejam distintas umas das outras e agora passamos para a discussão de uma noção epistêmica ou também psicológica que nós podemos dizer psicológica que é a questão de porque nós acreditamos que as coisas são idênticas além de distintas umas das outras elas são idênticas a si não obstante todas as modificações por quais elas passam então do campo da realidade nós passamos para a explicação de um fenômeno mental que é essa crença na identidade das coisas e na sequência a crença na identidade da própria pessoa por um lado quando o filósofo se refere ao princípio individuaciones ele tem em vista uma noção ontológica ou seja um princípio que individua o ser na realidade o que torna um objeto real um ser individual em relação a outros objetos por outro ao se referir a ideia de identidade Locke tem em vista uma noção epistêmica isto é a ideia que a mente forma para si de um objeto como o mesmo objeto então espero que eu tenha esclarecido essa pequena dificuldade interpretativa do texto Locke então uma relação de determinação grande parte da explicação será do Locke da identidade que nós atribuímos aos objetos as substâncias materiais simples as substâncias materiais complexas as substâncias materiais complexas vivas viventes os vegetais os animais não humanos ao homem ou ao animal humano será em termos de uma relação de determinação onde a própria existência faz com que nós julguemos ou acreditemos que as coisas são as mesmas coisas então o principio individuaciones que é a noção ontológica a existência é o que determina a identidade do entendimento ou seja o que faz com que a gente atribui a identidade a coisas que são distintas umas das outras mas que também são idênticas a si mesmas apesar de todas as mudanças pelas quais elas passam ao longo do tempo então aquilo que faz com que um objeto seja um objeto distinto dos demais seres do mesmo tipo é o que faz com que a mente o pense como o mesmo objeto o modo como o principio individuaciones determina a identidade de um ser na realidade noção ontológica e por consequência na mente a noção epistêmica ou melhor seríamos se dissessemos a noção psicológica que apesar de envolver um caráter epistêmico relativo ao conhecimento dessa identidade aqui importa mais focar no aspecto psicológico ou seja dos mecanismos ou dos processos mentais que descritos que levam a essa crença e por consequência na mente distingue-se de acordo com o tipo de substância se ela é por exemplo simples ou composta vegetal ou animal por essa razão é necessário que Locke explique como a identidade de cada tipo de ser é determinada pela sua existência então é a existência que determina que faz com que a gente julgue que as coisas são as mesmas mas também há algumas particularidades de cada uma dessas substâncias que de fato dependendo do que se passa as coisas deixam de ser idênticas e isso eu acredito que vai ficar um pouco mais claro adiante quando falarmos de cada um desses exemplos então entre o segundo e a sexta a segunda e a sexta ascensão o Locke vai falar sobre a identidade das substâncias como nós somos levados a acreditar que as substâncias são as mesmas então a diversidade dos modos do pensamento da substância material e movimento da substância material então vamos lá apenas no que respeita as coisas cuja existência se baseia na sucessão tais como as ações dos seres finitos quer dizer o movimento e o pensamento ambos constituídos por uma sequência contínua de sucessão não podem restar dúvidas sobre a sua diversidade porque cada um deles morre no momento em que se inicia e assim não podem estar em momentos diferentes ou espaços diversos tal como seres permanentes podem existir em momentos diferentes em espaços distantes então no que diz respeito aos modos do pensamento às operações e ao movimento que caracteriza as substâncias materiais os modos e o movimento esses modos eles não são idênticos porque a sucessão e a diversidade nos leva ao contrário de supor uma identidade a supor uma diversidade então o movimento um objeto que o movimento do objeto nunca será o mesmo nunca será idêntico ao outro movimento do objeto porque esses movimentos são por natureza distintos então nós não podemos atribuir identidade a esse modo da substância material que é o movimento da mesma maneira que nós não podemos atribuir identidade a um modo do pensamento porque um o modo da substância imaterial porque assim porque o que caracteriza fundamentalmente esses modos é a distinção de um para outro então eu estou tendo agora uma reflexão sobre um objeto x na sequência eu tenho outro modo de pensamento que é um raciocínio para na sequência eu ter outro modo de pensamento que é uma dúvida para na sequência ter outro modo de pensamento que é uma afirmação enfim é próprio dos modos da substância imaterial e do modo da substância material que é o movimento a distinção a diversidade a sucessão e por isso nós não podemos atribuir identidade aos modos da substância imaterial ou aos modos da substância material que é o movimento por conseguinte nenhum movimento ou pensamento considerado em diferentes momentos pode ser o mesmo pois cada elemento tem um princípio de existência diferente então a existência do meu modo de pensamento atual será diferente do princípio de existência do próximo modo da minha substância pensante então as operações da mente elas são todas distintas umas das outras porque iniciam-se começam a existir uma na sequência da outra então são existências distintas e portanto nós não podemos atribuir identidade a esses modos de pensamento da mesma maneira que nós não podemos atribuir identidade aos movimentos das coisas materiais então estamos aqui ainda no campo ao discutirmos a identidade das substâncias o Locke inicia pela discussão dos modos da substância para então começarmos a falar das substâncias materiais simples mais especificamente um átomo então o que provoca o qual é o princípio de individuação de um átomo o princípio de individuação de um átomo é a própria existência então e o que faz com que nós atribuamos a identidade a esse átomo é justamente a sua existência então é evidente que quando considerado num qualquer momento da sua existência nesse momento ele é o mesmo em si próprio e dessa forma tem de continuar a ser enquanto a sua existência perdurar e durante esse período será o mesmo e não outro então a identidade de um átomo o que faz com que nós consideremos um átomo o mesmo átomo é a sua própria existência então assim que ele é criado e assim que ele é aniquilado por todo esse período de sua existência um átomo é um átomo e ele é idêntico a si mesmo e não pode ser de outra forma e passando na sequência depois de considerar a identidade de uma substância material simples o Bloch passa a considerar a identidade das substâncias materiais compostas e considera dessa vez a identidade de dois átomos então enquanto eles existirem agrupados a massa constituída pelos mesmos átomos têm de ser a mesma massa ou o mesmo corpo ainda que as suas partes se misturem de formas diversas então a identidade será mantida desde que o número de átomos seja mantido então dois átomos conjugados são o mesmo átomo são o mesmo objeto têm a mesma identidade desde que ela se mantenha enquanto dois átomos se acrescentarmos um átomo deixará de ser idêntico se retirarmos um átomo deixará de ser idêntico será outra outro objeto ou terá outra identidade a identidade desses tipos de substância é determinada pela quantidade de massa a massa de três átomos unidos por exemplo determina a identidade de uma substância composta desde que nenhum átomo seja subtraído ou adicionado ao conjunto neste exemplo um pequeno decréscimo ou acréscimo no número total de átomos é suficiente para destruir a identidade da substância isso essa explicação seria muito simples nós poderíamos seria ótima para explicar a realidade se não fosse se não fosse uma realidade muito simples que é a realidade de dois três quatro cinco átomos coisas muito fáceis de contar e perceber portanto a identidade ou a diversidade acontece que o que mais nos importa qualificar agora ou estudar é justamente a identidade daquelas coisas que se transformam profundamente fisicamente ao longo da vida ou ao longo da existência como corpos materiais vivos aqui nós estamos falando de substâncias inanimadas mas e as substâncias compostas animadas os vegetais os animais não humanos os seres humanos então esse 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 é de fato o problema essa é a identidade que será difícil de explicar então a identidade da criatura viva que está em constante transformação então nós dizemos que uma criança é aquele mesmo bebê e é aquele mesmo adolescente apesar de toda mudança da massa você tem uma mudança substancial de tudo aquilo que nós podemos perceber pelos sentidos nós temos alteração da massa e mesmo assim nós dizemos é a mesma é o mesmo ser humano antes era um bebê passou por ser uma criança depois é um jovem um jovem adolescente e depois se tornará um adulto e é o mesmo e como como nós podemos explicar esse fenômeno mental de atribuir identidade aquele bebê aquela criança e aquele adolescente e aquele adulto então sua identidade não depende de uma massa das mesmas partículas mas de outra coisa qualquer visto que nelas a variação de grandes quantidades de massa não modifica sua identidade então o que determina a identidade das criaturas viventes para o Locke é a própria vida então a mesma vida faz com que criaturas vivas criaturas viventes sejam idênticas a si mesmas ao longo do tempo então enquanto possuir uma mesma vida um corpo vivo permanece o mesmo não obstante as diversas modificações pelas quais ele pode passar ao longo de sua existência bom vamos por partes então a identidade do corpo vivo vegetal das plantas depende de uma composição de partes organizadas e unidas por uma mesma vida então aqui é biológico o conceito de vida é uma vida biológica que não poderá ser aplicado por exemplo no caso da identidade pessoal que ali nós já estamos no campo do mental e não do biológico para o Locke claro então o que um vegetal é o mesmo primeiro era uma semente depois um broto depois uma pequena plantinha que deu origem a um imenso carvalho a unidade ali ou a identidade é conferida pela mesma vida por isso nós dizemos é a mesma planta é o mesmo vegetal por causa da vida Locke diz aí que reside a vida singular que existindo de forma constante a partir desse momento daí para frente e daí para trás na mesma continuidade de partes imperceptíveis que se sucedem unidas ao corpo vivo da planta tem essa identidade que constitui a mesma planta então a identidade a vida garante faz com que nós julguemos acreditemos que os vegetais são os mesmos vegetais apesar das mudanças por quais eles passam a alteração de massa a identidade dos animais não humanos os animais irracionais também é determinada pela organização das partes unidas por uma vida comum Locke recorre a uma analogia um relógio é a organização de partes tendo em vista um determinado fim indicar as horas então a analogia é com o relógio que tem o fim de indicar as horas se imaginássemos essa máquina como um corpo contínuo cujas partes fossem todas reparadas aumentadas ou diminuídas através de uma constante adição ou separação das partes imperceptíveis com uma vida comum teríamos algo muito semelhante ao corpo de um animal então da mesma maneira que um relógio seria o mesmo relógio mesmo que fôssemos alterando adicionando partes e tirando partes separando partes imperceptíveis alterando tudo toda a massa corporal nós teríamos o mesmo relógio no fim de todas essas alterações porque ali seria apesar de não ser vida porque é um objeto inanimado inorgânico nós teríamos uma mesma função então teríamos e da mesma maneira isso se dá com o corpo dos animais altera-se toda a massa todas as células todos os átomos do corpo vão se alterando o corpo do animal vai se transformando vai mudando vai se alterando retira-se acrescenta-se massa e mesmo assim o fim que é a vida do mesmo maneira que o fim do relógio era apontar as horas o fim que é a vida garante a identidade desse corpo animal a identidade dos animais portanto consiste em uma união de partes que compartilham uma mesma vida ainda que toda aquela massa possa ter se alterado ao longo da vida é porque a própria vida é que garante a identidade e faz com que a gente diga que é o mesmo objeto é o mesmo animal então a identidade do homem e aqui o homem Locke está falando apenas do corpo então ele está falando do corpo do corpo do corpo humano organizado tal qual nós o percebemos então a identidade do homem quanto corpo não está muito distante da identidade dos vegetais e dos animais e o Locke diz nada mais do que a comunhão da mesma vida contínua através das partículas contínuas e transitórias da matéria que nunca sucessão que numa sucessão estão unidas na vitalidade ao mesmo corpo organizado então a vida singular é o princípio que determina a identidade do homem do ser humano enquanto animal enquanto corpo o mesmo homem é aquele que possui um corpo organizado cujas partes são unidas pela mesma vida então Locke passa a considerar após a investigação da identidade dos objetos inanimados das plantas e animais a formação da ideia de identidade pessoal que é distinta claro da ideia da identidade do homem então chegamos a discussão da identidade pessoal e o conceito de pessoa isso é bom que fique claro o conceito de pessoa não pode ser identificado com o conceito de homem ou de corpo ou de ser humano pessoa é algo mais ao ver do Locke Locke passa a considerar após a investigação da identidade dos objetos plantas animais a formação da ideia de identidade pessoal que é distinta da identidade do homem de início Locke precisa negar a hipótese de que a unidade da substância da substância é de algum modo o fundamento da identidade da pessoa então muitos autores se enganam ao acreditar que essa identidade da pessoa do eu do que nós somos de nossas lembranças dos nossas preferências dos nossos gostos se vocês preferirem pensar aqui em termos cartesianos como nós falamos ao discutir a meditação 2 aqui o Locke tem em vista justamente o eu empírico aquele eu que o Descartes tanto se esforçou para desacreditar ou para negar no decorrer da meditação 2 aquele eu das nossas preferências das nossas lembranças dos nossos gostos das nossas opiniões políticas opiniões morais tudo isso tudo isso aquele eu que o Descartes tanto se esforçou por questionar é o eu pelo qual o Locke tem interesse agora isso é o que nos faz isso é o que nós acreditamos ser é aquilo que nós concebemos como parte de nós mesmos então para o Descartes o foco do Descartes era em outro eu o eu puro ou o costo a substância pensante independentemente de todos esses acidentes nós podemos dizer assim agora o Locke a pessoa não é a pessoa é o eu empírico a substância é aquela aquele eu puro então o Locke tem interesse pelo eu eu empírico e não pelo eu puro enquanto o Descartes tem interesse pelo eu puro ou provar que nós somos uma substância pensante apesar de todos aqueles acidentes que eram duvidosos ou seja apesar do eu empírico então aqui o Locke altera o foco do interesse então a identidade pessoal a pessoa não é aquela substância pensante a pessoa é algo é algo diferente daquela substância pensante daquele eu puro é o conjunto de todas essas lembranças de todos esses gostos preferências opiniões é isso que todos nós acreditamos que somos é o eu o self e não é o puro então dizer que a substância imaterial a alma se mantém é idêntica ou é a mesma existência não é suficiente para explicar a identidade da pessoa então muitos autores se enganam ao acreditar que essa identidade é determinada pela unidade da substância ou seja dizer que a mesma substância pensante não garante que a pessoa continue a mesma pessoa essa crença esse princípio de que a identidade da pessoa é determinada pela identidade da substância se vocês me permitem mais uma vez isso não está presente no texto do Locke mas se vocês acompanharam a aula do Descartes a segunda videoaula a videoaula sobre a segunda meditação talvez seja mais fácil explicar nesses termos cartesianos então a identidade do eu empírico não é garantida pela identidade do eu puro da substância pensante independentemente desses acidentes que constituem o eu empírico então essa essa crença de que a identidade do eu o eu empírico depende da identidade do eu puro pode conduzir a algumas consequências deveras absurdas como por exemplo a possibilidade de um porco se tornar um ser humano a partir da doutrina da transmigração das almas pode-se conceber que a alma passe do corpo de um homem para o corpo de um animal racional e o ponto é se a pessoa aquilo que nós acreditamos ser for determinado pela alma pela substância material é possível que nós é possível dizer que um porco e o Vinícius são a mesma pessoa porque a alma do Vinícius transmigrou-se para o corpo de um porco e o proloque isso é um absurdo isso não pode acontecer ainda que possa se passar a alma da pessoa a minha alma possa transmigrar ir para dentro do corpo de um porco a pessoa o eu empírico não necessariamente vai junto com essa alma então a minha pessoa aquilo que eu acredito ser tudo isso que eu acredito ser a minha identidade pessoal é outra coisa e é distinta da identidade dessa substância imaterial dessa alma então tendo em visto o esclarecimento dessa questão Locke pretende evidenciar a distinção entre três conceitos o conceito de homem o conceito de pessoa e o conceito de substância então a noção de homem o que é homem a ideia nas nossas mentes da qual o som homem sai das nossas bocas é o sinal não é mais do que a de um animal com uma certa forma uma vez que julgo poder estar confiante de quem quer que visse uma criatura com a mesma forma ou estrutura que a sua embora não tivesse mais raciocínio em sua vida que um gato ou um papagaio continuaria chamá-la homem ou quem quer que ouvisse o discurso de um gato ou de um papagaio o seu raciocínio ou a sua especulação filosófica não o denominaria nem o pensaria senão como um gato ou um papagaio então um homem ou um ser humano destituído de racionalidade aqui nós estamos entrando em conflito com a definição de homem ou de ser humano como animal racional o Locke vai dizer que olha atribuímos o nome homem apenas a uma determinada forma de corpo nós não atribuímos por exemplo o nome homem a um papagaio que sabe falar ele não é um homem da mesma maneira que um ser humano destituído de capacidades racionais uma pessoa com deficiência mental por exemplo com deficiências cognitivas nós não vamos deixar de chamá-la homem de denominá-la por homem apesar de não ser racional e do mesmo modo não chamaríamos um papagaio ou um gato de homem por causa de seu discurso do discurso se esses animais viessem a falar então o homem é tão somente uma forma corporal e diria que o primeiro era um homem irracional e estúpido no caso desse ser humano destituído de capacidades cognitivas e o outro era um papagaio com raciocínio e muito inteligente então o papagaio que fala e é capaz de raciocinar continua sendo um papagaio e não vai ser um homem então essa definição de homem como animal racional não serve para os propósitos de Locke a afirmação este é um homem não conduz a mente unicamente a ideia de um ser pensante então não podemos definir um homem como uma alma ou aquilo que pensa ou aquilo que tem razão com efeito a ideia de um determinado corpo de uma forma específica que é a forma do corpo humano também aparece a mente conjugada a ideia de ser pensante no momento mesmo em que aquela afirmação é feita conclui-se dessas considerações que não é possível sustentar que uma substância pensante ou seja que aquilo que pensa é o fundamento da identidade do homem então aqui a identidade do homem é distinta da identidade da substância imaterial a ideia de homem leva a mente a considerar não somente a ideia de um ser pensante ou seja de uma alma de um espírito de uma mente mas também de uma forma corporal determinada então homem é uma forma corporal determinada e não é suficiente dizer racionalidade ou coisa pensante para se definir o homem a noção de pessoa então a noção a noção de pessoa por sua vez indica a ideia de um ser inteligente capaz de pensar então temos de ter em conta o que é que pessoa representa e penso tratar-se de um ser inteligente pensante que possui raciocínio e reflexão e que se pode pensar a si próprio como o mesmo ser pensante em diferentes tempos e espaços então é isso o conceito de pessoa é definido como aquela ser inteligente capaz de pensar que tem raciocínio e tem reflexão e não apenas isso como nós vamos ver o conceito de pessoa envolve também toda aquela parte empírica sobre a qual eu tenho falado desde o início dessa exposição que é aquele eu empírico das lembranças das emoções daquilo que dos desejos das inclinações das tendências das opiniões mas o que importa nesse momento é chamar atenção para o que faz com que uma pessoa aquilo que nós somos aquilo que nós somos acreditamos ser o que faz com que a gente atribua nós atribuamos uma identidade a essa pessoa que nós nos consideremos a mesma pessoa ao longo do tempo é notável nesta passagem a referência de Locke a capacidade da pessoa de pensar a si própria como o mesmo ser capacidade denominada por Locke de consciência então aqui nós temos a consciência enquanto capacidade reflexiva ou capacidade de nos pensar como as mesmas pessoas é justamente nessa volta sobre si permitida pela consciência é nesse estar consciente de pensar e de ser algo segundo Locke que a pessoa descobre a sua identidade consequentemente a consciência é o próprio fundamento da noção ou da crença na identidade pessoal uma vez que a consciência acompanha sempre o pensamento e é o que faz com que cada um seja ele próprio e desse modo se distingua de todas as outras coisas pensantes é somente nisto que consiste a identidade pessoal ou seja a singularidade de um ser racional ou seja a singularidade de um ser capaz de pensar a si mesmo então a mesma pessoa é aquela pessoa que é capaz de pensar a si mesma enquanto mesma pessoa e até onde essa consciência retroceder em direção a uma ação ou pensamento passado e aqui é que aqui é que Locke faz referência a esse caráter empírico se eu posso dizer assim da identidade pessoal ou do eu empírico que é esse caráter de considerar todas aquelas lembranças todas aquelas ações do passado aqueles pensamentos do passado como sendo próprios da minha pessoa pertencentes à minha identidade pessoal pertencentes ao meu eu então até onde essa consciência retroceder em direção a ação ou pensamento passado aí chega a identidade da pessoa é o mesmo eu agora e no passado e é por esse mesmo eu em conjunto com o eu do presente que agora reflete acerca do passado que essa ação foi realizada então a identidade pessoal a pessoa o eu o self no inglês como Locke se refere como é tradicionalmente conhecido também o problema do self o eu é aquilo que a consciência abarca todas aquelas ações do passado todos aqueles pensamentos do passado todas aquelas ações do presente todos aqueles pensamentos do presente todos aqueles projetos projetos para o futuro aquilo que nós queremos fazer aquilo que pretendemos fazer tudo isso que é abarcado que é pela consciência faz aquilo que eu sou faz com que eu acredite na identidade dessa pessoa que eu sou esse eu constituído por todos esses pensamentos e ações então por isso a identidade pessoal é fundada pela consciência em Locke é o saber refletir sobre si estar consciente daquela ter estado consciente daquelas ações no passado ter estado consciente ser consciente dessas ações e pensamentos do presente e ter esses projetos para o futuro é isso que une a pessoa e faz com que nós atribuamos uma identidade a consciência é capaz de unir todos os pensamentos e ações do passado e do presente em uma única pessoa fazendo com que ela a pessoa apareça a si mesma como um ser distinto de outros seres racionais então dito o que é a identidade pessoal e o que garante a identidade pessoal que é a consciência Locke então passa a discutir porque a substância a identidade pessoal não depende da substância nós vimos que a identidade pessoal não depende do homem ou seja daquela noção de corpo vimos que é preciso de algo mais e agora o Locke vai tentar apresentar uma teoria do eu uma teoria da identidade pessoal independente de uma teoria da substância independentemente da existência de uma substância material ou imaterial então tendo explicado as ideias de identidade do homem e da pessoa Locke pretende considerar a ideia de substância e sua relação com a noção de identidade pessoal então lembrando que lembrando aqui mais uma vez que o plano de fundo dessa discussão também é a questão cartesiana do costo ou do eu puro da substância pensante que é puro pensamento e que não se identifica com nenhum desses acidentes que nós atribuímos ao eu empírico então neste ponto trata-se de responder a questão a identidade de uma pessoa determinada pela consciência e que une todas as ações e pensamentos do passado presente e os projetos para o futuro em uma única pessoa corresponde a uma mesma substância imaterial ou as substâncias distintas ou seja duas três substâncias imateriais muito embora o filósofo faça referência a essa questão o problema de saber se a substância a qual a identidade se refere é idêntico ou não não tem relação alguma com a explicação da identidade pessoal ou seja o meu eu aquilo que eu acredito que sou ao longo do tempo apesar de todas as mudanças nada tem a ver não tem nenhuma relação de determinação com a minha alma com a minha substância imaterial a questão é saber o que constitui a mesma pessoa e não se é a mesma substância correspondente que raciocina sempre na mesma pessoa o que neste caso não interessa de forma alguma a identidade pessoal depende unicamente da consciência ainda que ela corresponda a uma ou várias substâncias então aqui nós temos a separação do eu do que nós somos ou acreditamos ser em nível psicológico daquilo que da noção de alma de espírito ou de mente eu não posso ser identificado como um eu puro ou uma substância puramente pensante como o Descartes estava fazendo na meditação 2 visto que é pela consciência que possui dos pensamentos e ações do presente que o eu é agora para si próprio e assim será o mesmo eu na medida em que a mesma consciência se possa largar ações passadas ou futuras e não seria duas pessoas pela distância temporal ou pela alteração da substância tal como um homem não seria dois homens por vestir hoje roupa diferente da de ontem independentemente de ter dormido muito ou pouco tempo então a existência de uma substância seja ela material ou imaterial não é de modo algum determinante para fundamentar a identidade pessoal visto que essa depende de unicamente a unidade da consciência que é o princípio que une as ações e pensamentos do passado e passado e presente em uma única pessoa em uma única identidade pessoal então desde que essa consciência seja transferida para uma ou outra alma isso não importa então o mesmo eu a mesma pessoa pode estar na alma X depois ser transferida para a alma Y porque o que importa é a consciência e não a substância da mesma maneira aquela pessoa pode estar em um corpo de um porco de um cavalo pode estar no corpo de um humano de um homem pode estar no corpo de uma mulher de uma criança porque é só a consciência que constitui a identidade pessoal independentemente da substância então para concluir essa discussão Locke recorre a um aspecto psicológico da pessoa para determinar a ideia de identidade pessoal ou de eu o que faz com que a pessoa que em um momento pensou por exemplo sobre uma bela canção ser a mesma pessoa que em outro momento pensou sobre uma bela pintura é a unidade da consciência ou seja do passado e do presente a identidade pessoal é fundada sobre esse critério que para o filósofo é suficiente para garantir a mesmidade da mente ou da pessoa para ser mais exato não é portanto um critério como de substância que determina a identidade da pessoa o fundamento da identidade pessoal não é uma substância material o corpo humano porque transferida a consciência do corpo humano para um porco aquilo seria a transferência da pessoa de um corpo de determinado tipo para um corpo de outro tipo nem tampouco uma substância imaterial a alma então a mesma pessoa poderia habitar em duas almas distintas ou habitar em uma alma A e em uma alma B a identidade pessoal existe enquanto fundada na consciência continuada tudo aquilo que a consciência é capaz de alcançar ao longo do tempo todas as ações e pensamentos de outrora e de agora então assim eu encerro essa discussão sobre a identidade pessoal em Locke então essa teoria do Locke tem implicações extremamente interessantes para se discutir sobretudo do ponto de vista da responsabilização moral então várias discussões não apenas uma nós podemos fazer como por exemplo uma pessoa com distúrbio de personalidade eu me esqueço o nome daquele fenômeno de que a pessoa tem duas três quatro até vinte identidades diferentes vinte pessoas habitam habitam um mesmo corpo uma mesma mente para o Locke aquelas pessoas são pessoas diferentes então ali o mesmo corpo é habitado por vinte ou mais pessoas aquele caso daquele filme célebre filme do Shaiyamala o fragmentado o fragmentado nós temos um ser humano um homem que possui vinte e quatro pessoas dentro de si na medida que ele tem consciências ele tem vinte e quatro consciências distintas tem a consciência de uma criança tem a consciência de uma mulher tem a consciência de um assassino tem a consciência de um jovem ou de um adolescente inseguro ali são várias consciências cada uma daquelas consciências reúne várias vários gostos várias predileções várias lembranças então aquilo ali constitui nós temos um caso em que uma pessoa tem vinte e quatro identidades pessoais vinte e quatro pessoas portanto do ponto de vista da responsabilidade moral da responsabilização uma aquelas vinte e três personalidades ou pessoas não podem responder pelas ações de uma única pessoa se uma daquelas pessoas é por acaso um assassino como é o caso do filme as outras vinte e três personalidades ou pessoas não poderiam se responsabilizar por os atos daquela única personalidade e assim nós podemos pensar vários e vários e vários exemplos que nos permitem pensar fazer experimentos mentais sobre essa questão da identidade pessoal e o modo como como Locke trabalha com ela então existe todo um pano de fundo teológico envolvido na discussão da identidade pessoal do Locke que é a perspectiva da ressurreição qual é o problema e como Locke se aproxima desse problema de acordo com o livro sagrado com a bíblia nós o corpo o corpo morre desintegra vira pó mas em determinado momento da história no juízo final Deus ressuscitará todos os seres humanos enquanto corpos e a pergunta que é preciso se colocar é é o mesmo corpo a resposta do Locke é clara não não é o mesmo corpo as pessoas ressuscitadas no juízo final aquele corpo ressuscitado no juízo final ele poderá se responsabilizar pelos atos realizados em vida perante o supremo juiz no momento do juízo final para o Locke quem se responsabilizará não é o corpo e sim a pessoa ou seja a identidade pessoal então não importa no momento da ressurreição não importa se é o mesmo corpo não importa se é a mesma alma porque a identidade pessoal independe da substância material da substância imaterial ou seja da alma do espírito o que importa o que importará é a consciência então aquela pessoa se responsabilizará unicamente por aqueles atos de que ela tem consciência então tem todo um plano toda uma perspectiva teológica sobre a qual eu não vou me estender aqui muito em virtude do tempo existe um ótimo livro que trabalha justamente sobre essa questão da ressurreição dos corpos e a identidade pessoal no século XVIII que é um problema que será tratado muito de perto pelos autores do período não vou me estender a esse respeito mas gostaria só de que vocês refletissem sobre essa perspectiva as consequências de uma teoria que diz que nós somos aquilo de que nós temos consciência por quê? porque quais são as objeções imediatas a que a teoria do Locke de que a teoria do Locke era a vítima e que eu imagino que todos vocês devem estar pensando agora é o problema da memória ou da consciência daqueles atos de que não nos lembramos então de que modo nós poderemos responsabilizar uma pessoa por um assassinato de que ela não se lembra que ela se verdadeiramente não tem consciência de ter realizado de que modo nós podemos dizer e essa objeção talvez a expressão mais célebre dessa objeção que é a objeção da continuidade tenha sido colocada pelo Thomas Reed cerca de 50 60 mais exatamente 70 anos depois da publicação do ensaio do Locke muitas outras críticas já haviam sido levantadas contra a teoria do Locke mas o Thomas Reed coloca brilhantemente nos quase 100 anos na verdade porque essa crítica aparece nos ensaios sobre os poderes intelectuais do homem em 1785 que é o problema da transitividade da continuidade um célebre exemplo colocado pelo Reed é o seguinte uma criança é açoitada na infância por ter roubado um pomar quando se torna cadete ou oficial no exército ele se torna um herói ao roubar o estandarte do exército inimigo durante um combate esse herói na juventude se lembra muito bem de ter sido açoitado na infância por ter roubado uma maçã de um pomar na velhice ele se torna um general um célebre general por todos os feitos de guerra todos os combates esse general se lembra muito bem de ter sido um herói ao roubar o estandarte do exército inimigo durante uma batalha mas ele não se lembra de ter sido açoitado portanto nós temos aí a pessoa A não nós temos aí a lembrança A a lembrança B e a lembrança C ou presente que é o general o general se lembra de B mas não se lembra de A de ter sido açoitado a criança e o general são a mesma pessoa essa é uma essa é a objeção do Reed como nós podemos dizer que nós somos as mesmas pessoas e nos responsabilizarmos por aqueles atos de que sequer lembramos é claro que essa é só uma objeção e há várias respostas possíveis a como é a resposta na verdade a esse problema colocado pelo Reed é a transitividade é o que aquele intermediário ali o jovem que roubou o estandarte conecta o general a criança que foi açoitada então tem a transitividade a identidade passa de um para o outro é uma longa discussão merece ser tratada com mais cuidado com mais eloquência que é apenas um exemplo de reflexão e o modo como e para encerrar de fato essa exposição como Locke foi brilhante ao observar esses pontos que até hoje nos intrigam e que chamam a atenção que merecem um cuidado ao tratá-los de coisas sobretudo do ponto de vista jurídico do ponto de vista judicial como responsabilizar uma pessoa por um crime de que ela não se lembra que outra pessoa cometeu ou seja que a outra parte da sua identidade da sua uma pessoa uma outra identidade que ela possui dentro daquele corpo cometeu como nos responsabilizarmos por ações que não nos lembramos então são questões trazidas consideradas pelo Locke que tem a grande mérito de ter sido um dos primeiros autores se não o primeiro a investigar esse tipo de fenômeno mental que é a pessoa o eu ou a crença naquilo que nós somos apesar de todas as distinções e variações e transformações pelas quais nós passamos ao longo do tempo então se me permite um comentário particular aqui reside uma das mais brilhantes das mais brilhantes observações do Locke ou pontos de vista do Locke em sua filosofia do conhecimento em específico no ensaio no ensaio o o o o o a o o